Fala aí galera do canal, tranquilo? Tranquilo como um grilo? Manso como um ganso? Tudo belezinha? Vou estar mostrando para vocês um box hoje aqui, ó, desse mini teclado Keyboard. Ó, sei que muita gente deve utilizar esse mini teclado. Vou fazer um box dele aqui para vocês, ó, a caixinha dele vem assim. Está mostrando todas as funções dele, ó, Smart TV, Android TV, celulares também pode, via cabo ATG, Xbox 360, PS3, ele conecta em praticamente todos os dispositivos, tá? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aqui para, está abrindo a caixinha aqui. Abrimos a caixinha, ele vem envolto nesse plástico aqui, plástico bolha. Aqui dentro tem, vamos tirar ele aqui. Temos aqui o manual dele, ó. Manual de instruções. Está dizendo onde ele consegue ser utilizado. Ó, tudo em inglês. Se você não entende de inglês, traduz. Põe no Google Tradutor. Aqui os sistemas que ele reconhece. Até Linux também, ó, Linux Debian, Fedora, vários modelos de Linux ele também aceita. Manualzinho, lê o manual, não entendeu nada? Vai no Google. Vem aqui. Temos o cabinho de carregamento dele, ó. Esse é o carrinho de carregamento dele aqui. Ele não vem com aquela caixinha de você ligar na tomada, tá? Você vai ter que tirar ele aqui. O carregamento dele é aqui embaixo, ó. Aqui, ó. Vocês conseguem ver. Aqui o carregamento dele, você põe aqui normal, como se fosse um... Ó, um cabo de celular. E aqui você liga naquela caixinha, pode ser de qualquer carregador que você tenha na sua casa. Evita pôr carregador turbo, tá? Põe a carregador normal. Arruma uma caixinha de carregador normal. Não põe o turbo, não, porque não é muito bom pra essas baterias, não. A bateria não suporta muito bem, não. Entendeu, galera? Aqui, cabo de carregar, vocês viram? Aqui atrás, ó. Abrindo aqui atrás, ele vem com aquela... Com esse receptorzinho, ó. USB. Esse aqui você vai ter que ligar no seu dispositivo, que você quer utilizar. Tirou ele aqui, ó. Insere no dispositivo que você quer utilizar. Seja TV Box, pode ser em TV Box. Pode ser em PC. Pode ser em notebook. Até tablet e celular você consegue também. Aí você tem que usar um cabo OTG pra utilizar, entendeu? Plugou essa pecinha aqui. No dispositivo que você quer utilizar. Vai vir aqui e ligar. Aqui é o botão de liga e desliga. Ó. Ligou. Ligou. Você estando plugado essa pecinha lá no dispositivo, pronto. Você já vai sentir na tela. Você vai ver o mousezinho funcionando. Plugou. O mouse vai estar funcionando pra você. Você vai ter várias utilidades no seu teclado. Aqui ele tem várias funções, ó. Aqui você vai com o tempo saber utilizar. Tem acesso à internet. Ele volta pra home, dependendo do que você tiver, ó. Home aqui. Tem o print screen. Você apertar FN, F7, ele dá print na tela que você estiver utilizando. Aí são mais as funções mesmo que você vai utilizar. Certo, galera? Unbox feito. Espero que vocês gostem desse unboxing. Eu não sou muito bom de dar detalhes do produto, não. Mas espero que vocês tenham gostado desse unboxing. Valeu, galera. É isso aí. Um abraço. E valeu.